Olá a todos, eu sou o professor doutor Vitor Bringartner, sou professor do Estudo Federal do Amazonas, estou junto com a professora Marisa e os demais colegas do IFES na elaboração desse curso de aprendizagem baseada em projetos com a cultura meica e aqui eu vou apresentar um projeto que eu participei, fui um dos professores que participei no âmbito do IFAM chamado RoboTI, que eu pude aprender e vislumbrar um pouco mais o processo de aprendizagem baseada em projetos com a robótica educacional. Bem, a proposta desse projeto era de estimular estudantes do nosso estado do Amazonas a desenvolverem competências e habilidades para o século 21, fomentar um pouco mais os recursos tecnológicos necessários até para estar inseridos no mercado de trabalho, né? A parte de pensamento computacional, robótica, acional, aprendizagem baseada em projetos. E o desafio foi de que a gente deveria estimular estudantes de oito municípios do Amazonas, incluindo a capital Manaus, a se interessarem por carreiras tecnológicas. Aqui vocês podem ver o mapa do estado do Amazonas, fica aqui na região norte do Brasil. E a primeira parte dessa estratégia foi o treinamento de professores dos campi do IFAM. O IFAM tem cerca de 16 campi espalhados, né? 3 na capital e os demais no interior do estado do Amazonas. Então, nós utilizamos o kit lego de Mindstorms EV3, tá? E os municípios contemplados foram Manaus, Presidente Figueiredo, Manacapu, Ruma Oeste, Taquatiara, Parintins, Coarita e Fé. Então, professores vieram para a capital Manaus, pegaram esse treinamento conosco e levaram esses conhecimentos para as suas escolas. Aqui é um modelo de torneio, robô seguidor de linha, né? Disputa entre professores aqui, né? Sendo treinados. Aqui, aprendendo a começar a mexer, né? Lidar com robô seguidor de linha. E a estratégia que nós utilizamos também, a segunda parte, é o treinamento dos estudantes, onde esses professores, esses professores treinados foram ministrar conteúdo para o pessoal da rede estadual, né? Os desafios, quais eram os projetos, já que a aprendizagem baseada em projetos, quais eram os desafios sendo feitos? Era baseado em tarefas propostas segundo as diretrizes e as normas da Olimpíada Brasileira de Robótica, OBR, ok? Então, eles foram encorajados a trabalhar em equipes e a participar de uma competição local de robótica, aqui são estudantes, né? De algumas cidades do interior. Então, o mini torneio, os desafios que eram propostos, né? Simulando situações da vida real, como resgatar pessoas ou como seguir um caminho cheio de obstáculos, né? Então, fizemos um robô seguidor de linha, né? Desse desafio. Uma corrida de história balões, por exemplo. Labirinto de cores. Seguir só as cores pré-terminadas, né? Então, aqui, observe que nós embaçamos algumas imagens, né? Porque são pessoas de menor. Bem, e alguns resultados, né? Aplicamos pesquisas de opinião a respeito desses treinamentos com esses estudantes, né? E com a equipe local também. E resultados foram positivos. Os alunos gostaram, se interessaram, se engajaram mais, né? E vocês podem ver mais detalhes dessa atividade, desse projeto, tá? Em dois artigos que nós chegamos a publicar, né? Um é na revista do Citec, um período que faz parte do programa de pós-graduação em ensino tecnológico. Eu sou membro também, sou um docente permanente desse programa, foi dado pelo IFAM Campus Manaus Centro. E foi publicado também num evento internacional, Frontier Education da I3E. Vocês podem ver, aqui estão os links, podem ver mais a respeito desse trabalho. E aqui eu faço um agradecimento especial a FAPEAM, que financiou esse projeto. Então, é isso. Obrigado a todos e a experiência em trabalhar com a aprendizagem baseada em projetos para estimular estudantes, né? A ingressarem na carreira tecnológica foi realmente maravilhosa. Foi uma parceria ótima que fizemos entre nós, professores, aprendendo, compartilhando e resolvendo soluções. FAPEAM.